Oi pessoal, o Ronda Maria da Penha da Polícia Militar do Amazonas comemorou nesta quarta-feira o sexto aniversário de sua criação. O programa é voltado à defesa da mulher vítima de violência doméstica e familiar e atua em toda a capital amazonense. Atualmente, 214 mulheres estão sendo acompanhadas em Manaus. Comandado pela capitã Clésia Franciane, o Ronda Maria da Penha acompanha, por meio de visitas periódicas, mulheres vítimas de violência doméstica que solicitam à justiça medida protetiva de urgência prevista na lei. Nós passamos a acompanhá-la fazendo visitas regulares para garantir que o agressor não volte a procurar a vítima nem a sua família para importuná-los e oferecer perigo à vida delas. A equipe é composta por 19 policiais militares, todos capacitados para atender às mais diversas demandas. As viaturas da unidade são também diferenciadas das demais por terem caracterização própria. Cada vítima que nós atendemos, que nós temos esse primeiro contato, elas se sentem muito felizes. É como se chegasse alguém ali para dar aquele conforto para elas, naquele momento que elas estão atravessando, né? Porque muitas vezes elas não têm amparo dos próprios familiares. Como forma de evitar aglomerações em grandes eventos, o Ronda Maria da Penha realizará uma corrida virtual em alusão ao sexto aniversário. A corrida acontece até o dia 4 de outubro e é parecida com a prática da corrida convencional, porém de forma individual, respeitando assim as normas de isolamento social. A inscrição é gratuita e pode ser realizada através do site pm.am.gov.br barra corrida. Beatriz Gomes para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.